O Ringai iniciou o combate entre Carolina Tristão no canto azul e a Irina Rolã no canto vermelho. Carolina a apostar nos diretos, entrará com uma direita muito forte. O Rinho B, o combate muito próximo do fim e o Mateus com algum sucesso a baterem mais. Respondeu muito forte, o atleta do canto vermelho, o Mateus vai dar tudo, a reta final, nos últimos 10 segundos. Pavilhão ao rubro, o termino ao combate. O Mateus está desiludido com a sua prestação, mas não deve estar à sua frente com um grande, grande atleta, o Salman. Um atleta bastante mais experiente, tem que estar orgulhoso. O Ringai, parece que a Carolina vai dominando o seu combate. Com bom controle de distância. A denunciar um bocadinho as suas entradas, mas mesmo assim a ser rápida o suficiente para que a sua adversária não consiga desviar-se, nem contra-galpear. Novamente. Agora alguma inexperiência, o quarto atleta do canto vermelho. O Rinho B, campeão do torneio, Salman, previsivelmente. Mas o Mateus está de parabéns, fez dois grandes combates neste carro. No plenário do ano de 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 ano. E o primeiro parte doежor do anafo da J Papá. Duas portas do anafo da Jair C. O primeiro combate número 6 que vem com o partido do Santos da Lígia, o refere, Suzane Sabuera. O primeiro combate, Caribe Torella. O primeiro combate, Staves and Teams. combate no ringue A a ser dominado pela Carlina a não ter soluções a Irina neste momento a domina de experiência a ajustar o capacete em frente à sua adversária é o último sítio onde se pode ajustar o capacete quando o nosso adversário está à nossa frente entretanto no ringue B vai iniciar mais um combate de boxe feminino desta vez categoria Júnior B, 66 kg canto vermelho Carina Varela canto azul Beatriz Esteves no ringue A no canto vermelho o atleta está a dizer que não e possivelmente não quer continuar mas o treinador está a conversar com ele e parece que vai terminar o combate talvez não estão indecisos vai terminar não é o último suspiro da atleta de canto vermelho não desistiu vai mostrar desistiu afinal agora aí está vitória por abandono grande combate da Carolina vai mostrar o seu potencial responder bem nos contras Carina 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 Legenda Adriana Zanotto